E aí, rapaziada, a banquinha que eu montei hoje, hoje eu vim pra trabalhar, ó, coloquei uma banquinha aqui, vários controles, tem um portátil, esse portátil tá funcionando, mano, é que tá sem a, esqueci de pôr a bateria, eu tirei, galera, a bateria esqueci de colocar, mas tá funcionando, só que eu tirei pra testar o outro, aí esqueci de pôr de volta, ó, rapaziada, os joguinhos de Play 1, mediazinha prensada, tem os controles de 64, vamos ver se o Anderson vai querer pegar um, aqui tá os joguinhos aí, ó, tem bastante coisa, mano, joguinhos de 360, ó, se liga aí, a partir de 30, tem os joguinhos aí de 30, de Play 3 também tem uns de 30, bastante coisa, Play 2 ali pra UPL, joguinho de Nintendo aqui, ó, Wii U, se tiver interesse, pode chamar aí que a gente negocia, tem de Xbox One, PSP, bastante coisa, mano, vou mostrar aqui do pessoal aqui, esse aqui é do David, ó, Master System azul, tem uns cartuchinhos, os cartuchinhos aí de 64, só impossível, e aí, mano, aí, galera, ó, joguinho de 3DS, Super Mario Bros. 2, aqui foi a capinha que eles pegaram, ó, Nintendo Switch, Splatoon 2, olha só a capinha, ó, aí, olha só a capinha, Ninja, Ninja Jungle, acho que é assim, Ninja Jungle, acho que é assim que pronuncia, ó, o joguinho de Game Club, ó, legal, vendita, ó, de Play 3, esse aqui é legal, hein, Rocket Plank, Midnight Club, e o Fier, Fier aqui é legal, que é do Anderson, galera, ó, joguinho de Saturno, tá quanto aqui, Anderson, de Saturno? A de 30 até 50, aí, a partir de 30, é tudo japonês? É japonês, hein, é, só meter o Action Replay, funciona, não funciona, não? Ó, tem o joguinho do Zico, tem o joguinho da hora, hein, isso aqui parece ser de nave, né? É, é robô, Cybertrops, ó, os controles, aquele controle é original de Play 1? Não. É paralelo, né? É, eu paguei 10 controles, paguei hoje. Pegou hoje? Hoje. Mas bem na hora que eu cheguei, daquele tiozinho lá embaixo. Ó, o Play 1, o Play 1 aí tá quanto, completo? Tá bonito, hein, controle original? Ó, tá bonitão, mano. Tem os Play 2 aqui também, completo, ó. Tem quanto jogo aqui? Cinco jogos, ó. Esse tá quanto? Trezentos também. Aí tem uns games bonitinhos, ó, no plástico, aí, protegendo. O quê? O Play 1? Ah, o Play 1 aqui, ó. Aí sim, tudo no plastiquinho, ó, bonitinho, organizado. Esse controle aqui, mano, tá difícil de achar, hein? Esse tá quanto? Tem. Cenzão. Esse tá difícil, mano. Esse botou esse outro. Qual? Esse aqui? Esse aqui é o que vinha com aquele massa que tem o negócio do... Personalizado. É, meio personalizado, né? Mas tinha um microfone, né? Não vinha um microfone, um negocinho de... Não lembro agora. Mas eu acho que é parecendo o Guitar Hero. Ele era diferente, a edição dele. Mas é bonito. Ah, banquinha. Enchada de game aí, de jogo. Play 2. Eu tinha uns de Play 2 lá em casa e não trouxe, mano. Esqueci. Esse joguinho aí, ó. Esse tá quanto? Cinquenta. Ó, o Gran Turismo. Três. Aqui sim, ó. Jogão. Esse tá quanto? Dizentos. Zelda. Zelda é bem valorizado, né, galera? Qualquer plataforma aí da Nintendo, esse plástico, ele sai, né? Depois eu vou arrumar aqui. Eu tô bagunçando aqui. Ó, os joguinhos de Xbox One, Nintendo Wii, Xbox 360, preços variados. Bastante coisa legal, galera. Vou seguir na caçada aí. Vamos ver se a gente pega alguma coisa. Um batizinho bacana, mano. Far Cry 4, Dragon Age Inquisition, os Cavaleiros, ó. É? Essa casa de mediazinha tá meio zoadinha, mano. Vou fazer uma oferta pra ele, ó. Os Cavaleiros, tem o do Call of Duty. Parece que ficou muito tempo guardado, né? É. Jogando. Ó, o Mortal Kombat e o Skyrim, mano. Skyrim. Vou fazer uma oferta aqui, ver se ele aceita. Pelo menos uns 80, será que vale no lote? Acho que vale. Tem seis, seis jogos. É que tem uns que tá arranhadinho, né? É. Principalmente esse do Dragon Age, o do Mortal Town. Não é arranhado, é uns risquinhos, né? Ah. Isso é. Aí, rapaziada, se liga, ó. O lotzinho que apareceu. Rayman Legends. Killzone 3, de Play 3. Ó, Final Fantasy, de Play 4. Days Gone. Jogão esse aqui, mano. Esse eu não tinha que jogar ainda não. Platina garantida, o Uncharted 4. Um dos melhores gráficos do Play 4, esse Uncharted aí. Esse Batman também, já que eu cheguei a jogar. E o Cavaleiros, ó. Alma dos Soldados foi o que eu peguei hoje também. É, eu peguei esse aí. O Anderson, o cara quer trocar? É, ele tá fazendo o outro. O Anderson já pega os rodos enquanto. O cara tá querendo fazer uma troquinha aí, ó. Vamos ver se sai o negócio. O lotzinho bacana. Esse aqui é o modelo nacional, né? É, o último que saiu. 2015. Ah. Esse não tem desbloqueio. É que tu viu aqui, é na tela. Não aceita desbloqueio. 2015 não aceita, né? Liga não, mano. Você vai trazer coisa pra mostrar outro pra youtuber fora, né? Posso filmar aqui, mano? Pode. Aí, tá aí. 200, tá pedindo? É. 200, aí tá controle, não? Tá, tá controle. Ah, o preço tá bom, mano. Você não quer não? 200? Com isso, não, mas só pega aqui lá. Tá no mão do Juliano lá, ó. Tá um preciinho legal. Opa! Mas tá bacana, mano. Tá completinho, pô. Aqui e lá também, 200? Aí, bacana, pô. Deixa eu ver esse daí, como é que ele tá. Aí, galera, ó. 200 reais. E se fosse levar os dois? Você faria quanto? Os dois? É, pra levar os dois juntos. Não sei. Eu já vi babar, falo nesse preço, né? É 200, né? Mas tá bom o preço, pô. Falar pra você, tá legal. 200 reais, funcionando. Tá bom demais. Aí, ó. Faz 50. É, galera, ó. Que eu encontrei aqui na banquinha aqui do amigo aqui. Se liga, ó. A fita cassete do Megadeth, cara. 70 reais. É importada, viu? É importada, né? É. Não é, brasileiro. Legal, hein? Não é nacional. Ó. A música que eu mais gosto aqui, ó. Symphony of Destruction. Mais esse também. Olha que legal, galera. Essa daqui, qual que é? Morbid Angel? Esse nome inglês aí, esse nome de banda de... Morbid Angel. Isso aí é terrível, meu. Ou tá aqui no cantinho. Qual que é? É. Morbid Angel. Isso. Legal, hein? Ó, tem o Black. Black Sabbath, ó. Reunion. Esse aqui é o duplo, né? Eu já tive esse daqui. Master of Reality. Legal, hein? Tudo aqui tem um chubisco, tá? Agora, esse aqui, ó. Eu achei legal pra caramba. Do Megadeth, cara. Fita cassete. Isso é legal. E esse aqui, qual que é? Isso é uma banda... Yakult, ó. É importado também, tá? Ah. É, eu não conheço. Juro pra você que eles... Como é produto de outro país... Qual é o nome que tem aí? Carro-bomba. Ups, raro isso aí, meu. Isso aqui é o que? Nacional. Nacional? É rock. Tá com cara de ser punk rock, será? Isso aqui é. Isso aí. Carro-bomba, carcaça. É. O que mais tem aqui? Raríssimo aquele lá, tá? Mas o preço é... Hip-hop, ó. O preço da feira aqui. Porque esse preço... Não dá pra negociar, né? Dá. Bastante coisa legal, hein? É. E esse do Gunza aqui, ó? Também faço 15. Use your illusion. Olha aí embaixo, Aerosmith, ó. Aerosmith também, ó. Olha que legal. Dá pra fazer 15 contos. Welcome to the Jungle. It's so easy. Night Rain. Paga, depois tem prédio pra trazer. É, né? Você sabe, né? Bastante coisa legal, hein, galera? Tem bastante coisa boa aí. Ó, esse aqui do The Doors eu tenho. É duplo, né? Duplo. Do The Doors, ó. Esse aí dá pra fazer 20. Olha esse aí. Led Zeppin, cara, ó. Esse é triplo. Que top, hein, galera, ó. Fazer 15. Fazer 15? Tá. Ó, o Nevermind aí do Nirvana. Eu tinha esse daqui, aí eu acabei perdendo. Tem mais do Nirvana aí? Tem não. Esse aqui eu vou levar, cara. Ó, tem mais um aqui, ó. É. Insight Side, ó. Eu sou fã demais do Nirvana, cara. Original também. Todos os originais aqui. A milhazinha tá boa? Tá. Deixa eu ver aqui. Pode ir. Legião. Dá olhando. Tá bacana. Ó. Tá aqui, roda tranquilo. Insight Side. Aí você faz quantos dois? 30. 30, ó. Vou levar. Você. Aí eu vou arrumar aqui que eu baguncei tudo aqui. Não, eu deixei que eu arrumo. Pode deixar. Vou levar esses dois aqui, galera, ó. É. Gosto demais aí. Nirvana, Insight Side e o Nevermind, cara. O Nevermind, esse daqui é o albistórico aí do Nirvana. Pra quem não conhece. Aqui tem os melhores músicas aqui do Nirvana, ó. Smells, In Bloom, Come on, Breathe, Breathe, Lithium, Pony. Eu tive um vidinho, mas já foi embora. Ó, galera. Continuando aqui na banquinha do meu amigo aqui, eu já fiz a aquisição com ele. Eu peguei dois CDs do Nirvana, tá? E aqui, cara, ele tem mais uns vinils, cara, ó. Tem uns rock aqui também, ó. E tem negocia. E negocia o valor, hein. Aqui na feira de São José, o pessoal é gente boa. Eu faço internet. Super trap. Mas eu acabo um rapinho vendo pra cá. Ó, o Durandurã, que bonito. Aí aqui, ó. Se for levar mais de um, ele dá um desconto. Mais um Durandurã. Tem que terão isso aí, hein. Pode ir. Durandurã. Deixa eu abrir ele pra você. Que mais? E Nexo, ó. Isso aqui é legal, hein. Tá com encarte. Ó, que bacana, galera. Bonito, hein. Eu acho bonito demais a arte de vinil, cara. Era um capricho, né. Tinha um capricho enorme. Olha o Poison. Poison. Poison, legal, hein. Fala, pessoal, beleza? Trazendo mais vídeo pra vocês aí no canal. Vídeozinho de caçada, galera. Se liga aí. Peguei um lote bacana, hein. Uns lotezinhos bacanas na feira de São José, cara. Ultimamente, tô pegando bastante lote de jogos aí, ó. Inclusive, galera, eu tô comprando jogos também. Tô comprando jogos, consoles, acessórios. Quem tiver interesse aí de tá negociando comigo, o link do meu contato aí do WhatsApp vai estar na descrição do vídeo, tá, galera? Vou mostrar pra vocês aí tudo que eu peguei na feira de São José, cara, ó. Vou começar por aqui. Peguei dois CDs aí da banda que eu gosto pra caramba, tá? Nirvana, cara, ó. Peguei esse daqui do Insetside. Paguei 30 reais aí nos dois CDs. Veio o Insetside, o Nevermind, ó. Grande clássico aí da banda Nirvana, cara. Aqui tem as melhores músicas aí, ó. Top demais. Galera, partindo pros jogos aqui, ó. Peguei esse lote, tá? Tá faltando um jogo aqui. Eram cinco jogos. O do Mortal Kombat eu passei pra frente, tá, ó. Mas veio aí o Skyrim. Dead Scrolls Skyrim. Fire Cry 4, tá? Dragon Age Inquisition. Esse aqui tá um pouquinho arriscado a mídia. E veio esse daqui do Cavaleiro do Zodíaco, cara. Alma dos Soldados, tá? Esses jogos aqui, tudo que eu mostrar no vídeo aí vai estar disponível à venda, tá? Com exceção desse jogo aqui, ó. Que é o Fire Cry 5 que eu peguei pra mim jogar, tá, ó. O resto aí vai estar tudo disponível pra venda, tá? Vou aproveitar aqui e mostrar o de Play 4. Esse daqui eu peguei com Anders, tá? Fiz uma troca com ele aí no controle de 64, ó. O jogo tá até ali no videogame que eu tô jogando. Peguei esse Uncharted Collection. Vem o 1, 2 e o 3, né? Então, galera. E peguei esse lote aqui com o inscrito do canal, o Carlos Eduardo, tá? Um salve pra ele aí, ó. Ele tava com esse lote, ele guardou pra mim. E levou pra mim lá na filinha do São José, cara. Os jogos, as mídias estão impecáveis. Tá tudo novinho, ó. Ó a capinha. Tá nova, cara. Vou ver esse daqui, ó. O Batman Arkham City, tá? Veio o Assassin's Creed 2, ó. Ó pra você ver, galera. Tá tudo novinho. Bem novinho mesmo. É, Assassin's Creed 3, ó. E o Assassin's Creed 1, cara. Ó, tá bem novinho mesmo. Acho que era a item da coleção dele, galera, ó. É, o Dark Souls, né? O 1 e o 2, ó. Veio mais um jogo, cara, que era o Gears, tá? O Gears 1. Eu acabei aí vendendo lá pro Anderson na feira. Mas, cara, tá impecável, galera. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. A mídiazinha tá nova, tá, ó. Ó, não tem detalhe nenhum. Só alguma sujeirinha. Coisa bem pouca, mas é... A mídia em si tá bem nova, cara. Tá bem novinha mesmo. Ó, bem novinho, tá? Esses jogos aqui também vão estar disponíveis pra venda, tá, ó. Todos que eu mostrei no vídeo aí vão estar disponíveis pra venda. E peguei esse lotezinho aqui também, ó, de jogos de futebol. Inclusive, acabei vendendo também alguns jogos de futebol lá pro parceiro do canal, inscrito aí. Eram, acho que tinham 10 jogos, né? Vendi 4 pra ele, ó. Ficou aqui 6 jogos, tá? Veio esse daqui do PES 2012. Veio o FIFA Soccer 11. FIFA 12. FIFA 13. FIFA 14. E o FIFA 10, cara. Veio bastante jogo aí. Fiz uma troca com o inscrito do canal. Ele levou lá esses joguinhos de futebol e eu peguei, tá? Joguinhos de futebol, sei que não é tão procurado assim. Mas, às vezes, aqui eu posso aproveitar até uma capinha. E tem gente que coleciona também, tá? Tem muita gente aí que eu conheço aí que coleciona também. Me procura atrás de jogos de futebol e é sempre bom ter. Tá bom, galera? Então foi esse aí, ó. Os itens que eu peguei. Os lotezinhos bacanas. Ultimamente eu tô investindo bastante em lote de jogos, tá? Que eu acho que tá compensando mais na feirinha. Ultimamente tá aparecendo muito game aí no estado. Muito game quebrado. E, às vezes, eu tô tendo muito prejuízo com isso, tá? Nos lotezinhos de jogos aqui, ó. Já é mais bacana, né? Que eu consigo ter um retorno aí pra poder tá trocando, vendendo. Enfim, tá? Quem tiver interesse. Quem tem algum lotezinho de jogos aí. E queira passar pra frente. Queira negociar. Me chama lá no WhatsApp, tá, galera? A gente pode tá negociando. Lembrando que o meu link também é do Shopee. Os jogos que vão tá nesse que eu tô mostrando no vídeo, tá? Vou tá aí colocando a venda lá no Shopee. Quem tiver interesse, passa lá pra conferir. Tá bom, galera? Então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Falou, valeu. Até mais. Tchau, tchau.